No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um novo conteúdo No vídeo de ontem, para você que não viu, eu mostrei sobre o adubo Para você estar aí utilizando na sua plantação, ou de tomate ou até mesmo de pimentão Ontem eu utilizei aqui no pimentão Eu vou deixar aí para facilitar para você o link abaixo desse vídeo Que é para você clicar e ir diretamente lá que você vai ver Para você que não viu o vídeo de ontem, na quinta-feira E hoje, nessa sexta-feira, eu quero compartilhar aqui para vocês Sobre esse nitreto de cálcio Quantas vezes eu utilizo por semana Quero deixar aí bem claro para vocês essa dica Para você ter aí sua planta nutrida no cálcio E também não desagerar demais aí para você não ter muito gasto aí no seu bolso Hoje eu vou deixar essa dica muito importante para vocês Mas antes de dar continuidade aqui para me compartilhar para vocês ali o produto Eu vou deixando o meu grande abraço para você aí, Luciano Somando com a gente Do povoado Mato Verde Município aí de Iramaia Deixo o meu grande abraço aí para você E todos os amigos seus aí Do povoado Mato Verde Deixo aquele grande abraço E também deixo um ótimo final de semana aí para todos vocês aí Que curte o canal Valeu E dando continuidade aqui ao vídeo Eu queria dizer para vocês sobre o nitrato de cálcio O nitrato de cálcio A planta necessita de cálcio Isso aí fica a dica para vocês Às vezes você utiliza um adubo como ontem mesmo Eu utilizei um Que eu compartilhei até para vocês Suprindo a planta no nitrogênio, no fósforo e no potássio E às vezes se sua planta estiver ali com deficiência de cálcio Talvez aquele adubo que eu utilizei ontem E a planta estiver aí com deficiência de cálcio Ela não vai ter um grande resultado Por quê? Ela está ali com falta de cálcio Aí às vezes aquele adubo ele não vai fazer aquele 100% Porque a planta está com deficiência de cálcio Isso aí fica a dica para vocês Outra coisa também você vai fazer aí Uma adubação para enchimento de fruto Do permetão Ou até mesmo do tomate Mas se sua planta estiver aí com falta de cálcio E boro Às vezes aquele adubo ele não vai fazer o suficiente Para ter um bom enchimento Para crescer os frutos Por quê? A planta ela já está tendo deficiência de cálcio E aí devido a essa deficiência vai impedir que essa planta Ela vai fazer seus frutos crescer Cresce, cresce sim Mas não vai crescer o suficiente que a gente deseja crescer Isso aí fica a dica para vocês Isso aí são muito importantes É por isso que eu falo para vocês E agora eu vou virar aqui a câmera Para me mostrar para vocês como é o produto aqui desse nitrato de cálcio que eu utilizo E também vou dizer para vocês sobre quantas vezes eu utilizo por semana Bem rapaziada Olha só eu utilizo desse aqui Olha aqui como dá para vocês observarem Está vendo? São top de linha esse nitrato de cálcio Olha ele aqui como é Olha ele aí como é Ele é granulado Está vendo aí? São esse aqui Puxar um pouco da câmera aqui para vocês verem Colocar aqui o caneco aqui para vocês verem Outra coisa que eu queria dizer para vocês É sobre quantas vezes eu utilizo Olha Eu vou deixar aqui a dica bem clara para vocês Para você estar aí suprindo sua planta E também Você não tem aí muito gasto Você pode estar aí utilizando A cada oito dias Como hoje é nessa sexta-feira Eu já tenho já a escala de estar utilizando a cada oito dias O nitrato de cálcio Para estar aí suprindo a planta Lembrando que eu utilizo aí Um quilo e meio para mil plantas Porque eu estou utilizando a cada oito dias Nem é demais a dosagem E nem de menos Está em uma base suficiente para a minha planta Ela já está aí com a produção boa E hoje eu estou fazendo aqui Esse aqui O nitrato de cálcio Isso aqui são a cada oito dias Para estar suprindo as plantas E também queria dizer para vocês Já tem vídeo aí falando sobre Esse nitrato de cálcio Sobre o fundo preto aí Na hora que você está utilizando o nitrato de cálcio Já tem vídeo aí no canal Valeu? E lembrando para vocês também Que o cálcio São fundamental nas plantas Vai dar aí mais vigor Mais vida na planta Ela vai estar aí corrigindo aí Suas deficiências de cálcio Espero que vocês entenderam do conteúdo Se você não entendeu Deixe embaixo seu comentário E até o próximo vídeo